Existe limite para a vaidade? A gente conversou com o cirurgião plástico, o doutor Nicola Biancardi, e ele falou um pouquinho mais sobre esse assunto. Vem conferir. Mais uma vez aqui com a gente, doutor Nicola. Obrigada, de verdade. A gente vai falar sobre um assunto importantíssimo, sobre os limites da vaidade, né? Exatamente. Pietra, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Falar desse tema é muito bom, até para a gente poder estabelecer realmente limites. Com toda certeza. Bom, para a gente começar, então, a primeira pergunta é essa. Existe o limite da vaidade? Como funciona? Existe, existe. Eu vou começar primeiro falando de beleza. Beleza é objetivo, tá? Isso é um fato. Todo mundo quer ser bonito. Beleza, existe uma matemática para isso. Mas ser bonito é a mesma coisa do que a gente ser atraente? Não, é completamente diferente. Você pode ser bonito e não ser atraente. Com relação aos limites da vaidade, aí eu já vou puxar um pouquinho mais um histórico. O nosso cérebro, nós estamos vivendo a era da informação. O nosso cérebro, ele foi acostumado a viver de forma comparativa. O homem precisou evoluir. Então, se você tem um emprego melhor, eu vou querer lutar para eu ter um emprego melhor. Então, você funciona nesse período dessa forma. Imagina, nós temos as redes sociais hoje, que é uma vitrine. Eu quero pertencer à rede social, eu quero ter número de seguidores, eu quero ser aceito, e eu quero seguir as pessoas que me influenciam. Só que elas te influenciam em todos os pontos da sua vida. Na sua beleza, no seu trabalho, na forma como você se relaciona com seus pares. E aí, quando a gente puxa para vaidade, excessos de na vaidade, a gente puxa exatamente para isso. A gente está vendo isso o tempo todo. A gente tem pelas na nossa frente o tempo todo, mostrando bumbuns perfeitos, coxas perfeitas, abdômen perfeitos, que são irreais. Cada uma daquelas mulheres, ou dos homens que estão ali, tendo um corpo perfeito, pagaram preço por aquilo. O preço que eu coloco não é financeiro. O preço, na maioria das vezes, é atividade física, é malhação, é alimentação. É o esforço. É a construção do sonho. Hoje, eu entendo a cirurgia plástica não como um meio de fim, mas como um meio, realmente. Uma forma de você estar atingindo o objetivo final, que não acaba na cirurgia plástica. Então, hoje, as pessoas estão frustradas. Hoje, as pessoas têm um excesso de vaidade. E esse excesso de vaidade, ele se mistura quase com uma falta de identidade. Perfeito. Eu acho que tem muito daquilo que a gente conversou muito antes de começar essa conversa que a gente está tendo aqui agora. E eu puxo muito para essa era da informação. E vamos puxar para os jovens. Quer ver um dado que eu achei bem interessante quando eu estava pesquisando para a gente conversar? E eu fiquei surpresa quando você me contou. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica colocou que de 21, do ano 2021, até agora, teve um aumento de 140% no número de procedimentos em jovens, de 18 a 26 anos. O jovem passou por alguma transformação no corpo, na grande maioria das vezes, uma gestação, um emagrecimento, uma engorda muito excessiva, alguma coisa que realmente impactou na vida dele? Na grande maioria das vezes, não. Então, o jovem busca identidade. E ele está buscando essa identidade pela aceitação do corpo. Só que isso é pequeno. Isso é frágil. Porque imagina, se eu não atingir aquele abdômen perfeito, eu vou ser frustrado. Então, isso é muito perigoso. Isso traz outros problemas psicológicos na vida da pessoa. Então, quando a Caras propôs esse tema, e vocês trouxeram esse tema para mim, eu fiquei muito feliz, porque a gente precisa discutir isso. A gente precisa discutir qual é o limite da vaidade. E aí, eu coloco a vaidade de duas pessoas. O paciente, que procurou o profissional, e o profissional. O profissional, ele tem vaidade de querer deixar um corpo esteticamente perfeito. Mas qual é o limite para o profissional? Então, é meu dever te orientar para que você não faça procedimentos, cirurgias, preenchimentos, estímulos de colágeno, de forma desnecessária. Isso acontece com você, no seu consultório. É muito comum. Tem gente que chega e você fala assim, não vou fazer a cirurgia, porque você não precisa. Mas que é um ponto que eu acho que é muito importante, que a gente consegue rapidamente diagnosticar se a pessoa veio para você porque ela tem uma insatisfação pontual, uma mama, um abdômen, um rosto, uma ruga, ou se ela tem uma insatisfação com a vida dela. A pergunta, o que te incomoda? Se a pessoa me responde tudo, você pode ter certeza, ela não precisa de uma cirurgia plástica naquele momento. Pode ser que ela precise lá na frente. Vai trazer uma autoestima, vai trazer um bem-estar, vai trazer uma aceitação com ela, com ela mesma. Agora, ela buscar uma forma, ela buscar um ideal baseado em alguém, isso é muito perigoso. Porque isso vai mudar a cada cinco anos. Então, por exemplo, colocou prótese hoje, daqui a cinco anos a moda não é mais ter prótese. A moda agora é ter mama pequena. Então, você vai mudar? Então, de cinco em cinco anos a sua identidade muda. É isso. Porque é isso que eu estou vendo. É isso que estão me trazendo. Então, quando você traz uma queixa de que tudo te incomoda, você pode ter certeza, nada do que eu te entregar vai ser suficiente. Porque você sempre vai querer mudar a todo momento. Exatamente. Inclusive, a gente podia entrar até nessa pergunta da cirurgia plástica, porque quando que é necessário uma cirurgia plástica? Você está falando e quando a pessoa fala e tudo me incomoda, eu não faço. Mas quando realmente é necessário fazer essa cirurgia plástica e quando, na verdade, a pessoa está ali ultrapassando o limite? Quando te incomoda. Quando você tem algo que realmente te incomoda, por exemplo, um abdômen que pós-gestação, eu sempre cito o abdômen porque é mais fácil das pessoas que estão nos ouvindo entenderem, tá? Quando você tem algum abdômen que dobra por cima da parte íntima que incomoda, incomoda a relação, incomoda usar uma roupa, incomoda... Ou bem-estar, né? A gente está falando de bem-estar, a gente está falando de função. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Lembra que na nossa, na vez anterior, nós comentamos do homem que vem por conta dos olhos e tudo? É funcional. Você precisa enxergar. Então, você precisa fazer atividade física. Se o abdômen te incomoda fazer atividade física, isso é uma causa justa. Isso é uma troca que vai valer a pena. Então, as questões das trocas são importantes. Então, se você me perguntar para mim, quando fazer uma cirurgia plástica? Quando aquilo realmente te incomodar. Quando aquilo passar a ser uma condição que vai mudar e vai transformar a sua vida. Se não transformar a sua vida, não tem por que fazer. Porque senão vai gerar frustração nas duas pessoas que mais interessa esse resultado final. O cirurgião, todo cirurgião, se sente frustrado de não atingir o objetivo da sua paciente. Isso é um fato. Nenhum cirurgião opera para não ter bons resultados. E nenhuma paciente opera para não se sentir feliz. Exato. Então, a gente tem um binômio aí. Mas a gente tem que aprender a dizer não. Hoje, a minha maior dificuldade no consultório não é dizer sim. É dizer não. E dizer não com respeito, com tranquilidade. Incentivando a paciente a manter-se no caminho de emagrecimento, de uma vida saudável. de fazer terapia. As pessoas não estão se conhecendo. Tem aquela frase de para quem não sabe onde ir qualquer lugar serve. Tudo te incomoda. Então, qualquer coisa vai te servir. Não. É o contrário. Nada vai te servir. Você tem que pensar, pensar. Você tem que analisar. Tem que ver se está com bem consigo mesma para depois pensar em fazer alguma coisa. E aí, como você falou... Aí a cirurgia pode que é ótimo. E olha, você vai estar buscando o melhor momento. Olha a palavra. momento. Tudo na nossa vida tem momentos. Terminou um casamento, não é momento de fazer uma plástica. Brigou com o filho, não é momento de procurar uma plástica. Está frustrada... Você vai jogar essas frustrações ali, né? Exatamente. Você vai jogar essas frustrações em cima do procedimento, em cima do cirurgião plástico, que é uma pessoa que não tem nada a ver com aquela situação. E é interessante a gente falar sobre saúde também nesse caso, porque muitas das vezes quando a gente quer fazer uma cirurgia plástica que não tem a necessidade, isso pode afetar a saúde de alguma forma. Posso te corrigir? Com certeza. Essa questão de não ter necessidade é muito subjetivo. Necessidade, eu coloco isso para as minhas pacientes de uma forma muito clara. Às vezes, o que dói em mim não dói em você. Isso de eu te perguntar o que te incomoda reflete para mim uma situação. Eu posso olhar para o seu rosto hoje e falar assim, nossa, o rosto da Pietra é um rosto mais redondo, que tem menos mandíbula marcada, aquilo, aquilo outro. Uma característica sua. Mas será que isso te incomoda ao ponto de você querer mudar? Pode me incomodar. Mas a você, não. Então, essa questão de necessidade é muito relativa. O que eu acho que a gente tem que alinhar é expectativa, nosso formato de corpo e nosso momento. Eu bato sempre nessa tecla. Existe um momento para a plástica acontecer na vida de qualquer pessoa. E quando esse momento não é o momento certo? O profissional, ele tem por dever falar não. Você não está no momento. Vamos partir para o emagrecimento? Vamos partir para uma terapia ocupacional? Vamos partir para uma terapia realmente? Vamos seguir um caminho de autoconhecimento para a gente não gerar frustração? Olha a palavra. Frustração. Mas quando essa cirurgia, a cirurgia plástica é feita num momento não adequado, digamos assim, pode ser que isso traga problemas de saúde ou um agravamento? como que funciona? Como que é uma cirurgia que não era necessária no momento pode fazer com que seja necessária depois por realmente acontecer várias coisas durante o processo? Isso acontece e isso é muito comum e muito frustrante para o profissional. Porque imagina, você fez uma cirurgia plástica numa paciente ou num paciente que ele não estava naquele momento. Ele estava passando por uma separação, ele estava com uma série de coisas, ele vai ter que passar por um pós-operatório. Será que ele vai estar disposto a pagar o preço físico por aquilo que ele está conquistando? Provavelmente não. Porque ele tem um desgaste emocional tão grande que ele não vai saber valorizar uma cicatriz que ficou bonita, um contorno de corpo que está adequado. Então, esse momento eu acho que é tão importante quanto o formato de corpo, quanto a expectativa da paciente. Um dado que fala muito a favor do que a gente está colocando aqui é com relação às pessoas frustradas, às mulheres frustradas com cirurgias plásticas. Tem uma pesquisa brasileira que fala que 30% de todas as pacientes femininas que fizeram plástica, uma, duas ou três cirurgias plásticas, ainda são frustradas com seus resultados. Será que, então, a cada três mulheres que nós operarmos, nossas cirurgiões plásticas, uma não vai ser satisfeita com o resultado? É um número muito alto. É um número muito alto. Então, será que nós não estamos superestimando o número de cirurgias plásticas? O Brasil é o país que mais faz cirurgia plástica. É verdade. Eu li esse dado, inclusive, eu falei, gente, não é possível que a gente é meio que o precursor, digamos assim, das cirurgias. Enfim, todo mundo procura mesmo e o que mais a gente vê é jovem procurando para fazer cirurgia. Então, desde o comecinho ali, as pessoas já estão acostumadas a fazer alguma coisa no rosto, alguma coisa no corpo para mudar. Esse dado do jovem, esse dado que nós trouxemos para os jovens foi importante e falam a favor das mídias sociais. Os jovens consomem mídia social, consomem as redes sociais de um modo geral, as comunidades sociais de um modo geral. E eu acho que quando você pega esse jovem se comparando, de novo, a gente vê uma perda de identidade. E essa perda de identidade, ela tem um reflexo tão grande na vida dos jovens porque eles tentam mudar o corpo para ser aceito. No emprego, para ser aceito na família, para ser aceito numa comunidade, numa academia, num pub, enfim. Para satisfazer os outros. Perfeito. Você chegou no ponto, você para de satisfazer as suas vontades. Antes da gente começar, a gente falou assim, é difícil a gente sustentar algumas coisas que nós somos nós. Vou te dar um exemplo de mim. Eu tenho um nariz que tem jiba, que tem uma ponta caída. de fazer um... Dei esse ossinho aqui, isso, que fica aquele nariz da blogueira bonito, com a voltinha e tudo, um dorso baixo. Eu acho meu nariz super bonito. Ele é harmônico, ele combina com o meu rosto. Ele é esteticamente perfeito? Não. Mas ele combina. Ele gera uma coisa em mim chamada identidade. As pessoas não estão se olhando ou estão se olhando de forma desmórfica. Aí nós temos uma série de doenças que surgem a partir de cirurgias plásticas frustradas porque não foram... O paciente não foi preparado para aquela cirurgia ou porque não precisava daquele procedimento. E nós temos os transtornos desmórficos que a paciente se vê mais cheinha do que ela realmente é, se vê com imagem distorcida do rosto dela, porque ela não vai ver o filtro do Instagram. Ela não vai ver a perfeição. e a perfeição ela nunca vai existir. Ela sempre vai ser um ponto de busca. E essa busca o tempo todo e incessante por algo que não se sabe o que é é muito perigoso. Porque adquire outros problemas psicológicos como a gente mesmo falou. Então, se a pergunta é uma cirurgia plástica pode causar um dano à saúde? Pode. Vamos lembrar o conceito da Organização Mundial de Saúde de Saúde. Saúde é o bem-estar físico, mental, psicológico. Não é a ausência de doença. Então, até então a gente não falou de doença. A gente está falando de saúde. Então, saúde é você ser um ser completo por si só. A gente poderia estar falando aqui, por exemplo, exageros de lipoaspiração, exageros disso, exageros de procedimentos de face. Você vê uma série de celebridades, influenciadores, que é a base que nós temos de material para poder estar discutindo isso, trazendo... Exatamente. Que botam preenchimento, tiram preenchimento, botam boca, tiram boca, colocam prótese, tiram prótese, fazem harmonização, desarmoniza. Até que ponto? Aonde a gente vai chegar? Até que ponto a gente sabe? Será que não vale a pena a gente ter um pouco mais de pensar individualmente? Será que não vale a pena a gente valorizar cada rosto de uma forma diferente? Olhar para si mesmo e analisar e ver o que você sente de você mesmo. O que te incomoda? O que te incomoda? Então, a gente acaba girando tudo em torno dessa pergunta. O que te incomoda? E se eu te perguntar isso aqui como uma consulta, já estou puxando quase como você de bastidor. A gente está trocando o programa, tá? Não, brincadeira. Mas se eu fosse trocar para uma consulta e você começasse, Nicola, me incomoda na minha vida pessoal isso, me incomoda na minha vida pessoal aquilo e me incomoda no meu corpo, meu olho. Exemplo. Tá? Você pontuou aquilo que te incomoda. Você sabe aonde que dói em você. É muito de porquê. Você tem um autoconhecimento. Então, o primeiro passo é você ter autoconhecimento. Você se autodiagnosticar. Você precisa ter responsabilidade sobre aquilo que você come, sobre aquilo que você ouve, sobre aquilo que você consome de um modo geral. Isso inclui rede social. Porque se eu consumir a blogueira que tem o corpo perfeito, que mostra ela indo para a academia e se eu conseguir seguir aquela rotina, provavelmente eu vou ter aquele corpo. Mas você está disposta a pagar o preço? Você trabalha aqui na cara. Você trabalha o dia inteiro. Chega muito cedo. A rotina que você tem aqui é uma rotina muito pesada. Você consegue estar fazendo uma atividade física duas vezes por dia? Não, a gente não consegue nem parar para almoçar, gente, às vezes. Mas isso não pode falar assim. É difícil pagar o preço. E é mais fácil você pegar os seus sonhos e terceirizar eles. Ah, o meu cirurgião não me deu o resultado que eu queria. Tá, mas... E você? O que você fez? Você não encarou aquilo como um meio. Você encarou aquilo como um fim. Você achou que seis meses depois da sua cirurgia você ia estar com o abdômen milimetricamente perfeito. Será que não é perigoso eu pegar os meus sonhos e jogar nas costas da pietra? Eu acho. Eu também acho. Porque se a gente já está conseguindo lutar pelos nossos sonhos, lutar por aquilo que a gente quer e isso a plástica tem total a ver quando a gente luta por aquilo que a gente quer a gente valoriza nossos procedimentos a gente valoriza nossas conquistas quando a gente terceiriza totalmente a gente não cria autorresponsabilidade a gente fica frustrado a gente fica frustrado e nunca vai ser suficiente é uma frustração eterna então é como você falou né de tempo em tempo vão mudando as coisas você vai se comparando novamente você vai querendo mudar por conta das pessoas e nem por conta de você acho que é importante a gente trazer isso esse autocuidado a gente tem o exemplo da mídia muito recente não vou citar aqui mas de maridos que querem que a esposa coloque prótese porque comercialmente é mais aceito empresários que querem que seus famosos coloquem prótese de silicone isso é visto o tempo todo se vocês puderem pesquisar é a pressão estética mas é uma não valorização da individualidade é uma não valorização do será que ela quer realmente colocar uma prótese e pior será que uma prótese vai ficar adequada naquele corpo não adianta eu querer ter a boca da Anitta meu lábio é fino meu rosto é fino não vai ficar legal não vai ficar adeto a isso entendeu tem que olhar pra si tem que olhar pra si eu acho que esse é o ponto e esse tema é fundamental é um tema que tá super em alta e quanto mais a gente discutir é a questão de frustração de individualização de tratamentos e de realmente desejos maiores resultados satisfatórios nós vamos ter pacientes mais felizes nós vamos ter e pacientes que se conhecem pra mim isso é fundamental bom a gente já vai chegar no finalzinho mas eu sei que a gente falou muito pros telespectadores que vão assistir a gente eu queria que você realmente diretamente pras pessoas mandasse um recado pra aquelas pessoas que estão pensando em fazer algo por comparar por estar se comparando a alguém ou então fazendo algo porque algo incomoda e isso é genuíno e enfim ou fazendo porque as vezes não tem necessidade mas tá procurando de alguma forma manda esse recado pras pessoas eu vou mandar dois recados por favor eu acho que primeiro pros pacientes se conheçam busquem conhecer seus corpos busquem ter responsabilidade sobre aquilo que vocês querem pra vocês lutarem pelo sonho de um corpo ideal e saudável tá então se conheçam e pros colegas cirurgiões plásticos tenham limite porque nós somos responsáveis por quem nós operamos então nós somos responsáveis pela vaidade que nós cirurgiões plásticos temos em querer entregar corpos perfeitos nós temos por dever limitar nossa paciente aquilo que é a realidade esse mercado muito comercial ele acaba empurrando a gente pra situações em que a gente é obrigado a indicar procedimentos da qual a gente não concorda então esse é o limite não concorda não faz paciente quando ela tem uma boa relação com você quando ela tem confiança em você ela te ouve ela te escuta então vamos aproveitar que nós temos essa relação aberta com os nossos pacientes e vamos discutir também as nossas frustrações no sentido de eu não vou conseguir te entregar aquilo que você tá querendo isso daqui te agrada? talvez isso daqui não vai ser um primeiro passo pra gente conquistar lá na frente o tão sonhado sonho do corpo perfeito que não existe tá gente? não existe não existe porque o tempo passa nós vamos envelhecer então o que tá perfeito hoje amanhã já não tá igual aí você vai ter que ficar mudando 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 é o que a gente falou aqui o que te incomoda vocês pensarem bastante nisso doutor obrigada de verdade eu queria até que você deixasse pro pessoal onde você atende na última vez que você veio aqui pra falar um pouco sobre cirurgia facial em homem você falou também um pouquinho né sobre onde você atende como você atende mas por favor fala o pessoal onde eles podem se encontrar eu vou deixar fácil tá podem me seguir na rede social Nicola F. Biancardi lá tem os contatos das clínicas tem os contatos de todos os locais de atendimento tem muita informação no nosso site mas tem os links direto por lá eu acho que é a melhor forma de vocês me encontrarem perfeito e lembrando a gente já fez uma entrevista aqui com o doutor Nicola a gente falou sobre cirurgia facial em homens também é muito importante você dar uma conferida lá porque a gente falou sobre muitas coisas legais pras pessoas saberem né e também sobre saúde que eu acho que é o mais importante eu tô obrigada de verdade por trazer esse assunto mega importante e pras pessoas saberem ainda mais porque eu acho que é pouco falado né é muito falado sobre cirurgia muito falado sobre lipo muito falado sobre cirurgia facial mas pouco falado sobre o porquê da gente falar disso o porquê da gente fazer isso o motivo ele torna-se muito importante eu pergunto pra cada um de vocês o que te incomoda quando a gente responde essa pergunta muita coisa na nossa vida em todos os aspectos se resolve pelo menos tem a tendência de se resolver Pietra foi um prazer enorme estar aqui na caras com vocês muito obrigado pelo convite novamente gente volto em breve com certeza falando sobre vários outros assuntos que você não pode perder beijo pra vocês até o próximo caras bem-estar tchau tchau obrigado tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti